No sudeste do Brasil tem muita chuva acontecendo entre Minas Gerais e o norte de São Paulo atrapalhando os trabalhos em campo. A gente observa que no decorrer desta quarta-feira ainda há previsão de pancadas, mas com maiores períodos de melhoria em toda a área azul aqui do mapa. Já no norte de Minas, Espírito Santo e norte aqui também do Rio de Janeiro, tempo completamente seco. Atenção porque ainda algumas áreas do norte de São Paulo e sul de Minas Gerais podem ter 70 milímetros ou mais de chuva num intervalo de cinco dias.